Smashing mais Grab com os Lex Serinho ta de Tank e eu e Driz estamos de Tano Ta um calor do caralho, viva o horário de verão Bora Driz, foco na... Ó, no inicio, a sua arma vai ta branca, ta vendo ali no mapa? Um branco é a tua arma principal É a arminha azul é do, é que você pega pro seu crew, ta ligado? Martelo, né? É, nossa é esse aqui Aí o estéreo tá quebrando a outra ali, depois a gente vai lá e pega aquela que o estéreo tá quebrando porque a gente vai dar pra nossa clua. Ah, peguei? Peguei. Beleza. Vai na do estéreo agora ali que tá quebrando aquela serrinha. E depois a gente foca nas lojas, dá até pra comer os caras, velho. Deixa eu ficar forte pra pegar lá. Ih, apesar de que acabou aqui, velho. Bom, agora eu vou roubar o máximo de loja que der, tentar dominar o mid. Por que que é esse bagulhinho rosa no mapa? São as máquinas. Elas te dão um boost de vida, de heal. Preste atenção. Tô indo aí, tô indo aí. Puxa eles pra cá, eles puxa pro mid aqui onde eu tô. Tem dois, dois correram por trás, eu indo pro mid por trás. Tá. Dois boost. Vou dar a volta pra pegar eles pelo meio aqui. Eu não sei se eu vou indo pros dois ou não. Ah, na verdade eles correram pra aquela loja lá em cima. Ah, então vamos lá, vai desse lado que eu tenho pelo outro. Bora, bora. Encerca eles. Nossa, é três. Peguei, peguei uma aqui. Acho que eu consigo levar essa aqui de boa. Acho que vai dar pra levar, hein. Bitch! Não! Ai, errei o carro. Muito difícil de baterar. Matei, matei uma. Pegar o Upscribe aqui. Vou roubar a loja deles de tiro aqui. Boa. Dries, vamos comer o Drone aqui. O Drone já foi. Essa loja aqui não? O Drone, tá vendo que o Drone deixou ali o laranja? Ele é mais raro. Mas a gente consegue depois tretar e conseguir pegar. Nossa, comemos, cuzão. Comemos com farinha. Ah, amigão. Você acha mesmo? Acha mesmo. Vai sozinho. Pegar essa porra aqui, seu lixo. Vai, galerinha. Dá um jeito aí. Vai. Boa. Você pegou Mega Boost. Você pegou Mega Boost. Tá bem no bagulho. Eu vou colocar um Freezinho no meu Hammer aqui. Eu vou colocar um Freezinho no meu Hammer aqui. Tranquilo, mano. Esse aqui a gente vai ganhar de boas. Eu vou me rilar que eu tô com o pé na cova. E agora a gente tá fazendo o que enquanto eu me spawno esse bagulho? Então, aí você vai se preparando pra treta, é. Ó, por exemplo, aqui onde eu tô, tem inimigo já. Lançadinho. Ah, toma esse Grab aí, trouxa. Tô tomando. Ai, meu Deus. Fudeu. 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 Foi os três em mim, não aguentei não. Não, não. Tô chegando. Cuidado, tá os três aí. Matei sua Minion só. Acho que cês dois levam. 40 segundos até spawnar a Lodge, hein? A gente tá bem na frente do estado. Tem uma mina com Super Boost. Pega a Japonês, André. Pegou? Tô pegando. Tô pegando. Já peguei. Aí ó. Pegando meus brother. Entenda aí. 50 segundos, né mano? É bom se a gente dominar isso aí e puxar meio. Ah não, dá pra gente roubar as lojas deles, mano, que a gente tá aí embaixo. Tô chegando. Tô pegando. Ah, caralho. Peguei. Vadia. Nossa. Nossa senhora como eu tô matando. Nossa, ele liberou a loja aqui do lado. Sim. E loja grande. Rouba essas lojas aqui e são lojas deles. Eles tão ali na loja de baixo ali, ó. No meio e no bot ali. Ó, tem arma. Tem arma lá. Ah é, tem arma. Puta. É o último nível já? Ah não, tem nível do meio ainda. Beleza. Formar um gold aqui. Ó, eles tão indo aí. Eles tão subindo em quem tá no meio baixo aí, ó. Acho que é vocês, sério. Tem dois aqui, ó. Peguei. Vou lá pegar a arma pra ti. Vai lá, vai lá. Depois eu colo lá e pego. Esses três tão aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo, sério. É, agora dois dois, sério. Tá vendo aí? Tô, tô aqui, tô aqui. Tem machado pro tanque já aberto ali também. Trouxão. 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 Tô pegando os minions deles, então você mata o líder. Tá bom o líder, né? Acabou. Cê pegou a arma, Drizin? Cê pegou a arma, Drizin? Tá, eu vou lá agora. É, bora. Cê pegou a arma, Drizin? Ó Drizin, aqui na esquerda tem arma pro seu tanque. Eles tão indo pra lá, eles tão indo pra lá. Cê pegou a machado aí? Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui. Vou lá e delivery. Boa, galera. Olha o outro aqui, tem que pegar a arma aqui, estou com medo. Comei, comei. Peguei todos os minions aqui. Nossa, que finalização. Matei. Peguei. 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 Tô... Nossa, sabe, é muito boa. Tem besta aqui também, eu não meia vacilando. Peguei. Caralho, a gente deixou o dinheiro pra caralho, hein. Damage Boost. Damage Boost. É bem simples, né mano? Não, é simples e é gostoso pra caralho. Rapidão você pega as mães. O único ruim é só não achar o servidor brasileiro, mano. Se fosse mais galera jogando, a gente achava. Falei com os caras da desenvolvedora, eles falam que tem servidor em São Paulo. Só que se não tiver player, não adianta. Se não tiver player, não adianta. Falei com os caras. Ixi, 30 segundos a gente vai comer os caras antes da última onda ainda, filho. Ó, tô vendo um aqui. Pra trás dela. Não vai fugir, não vai fugir. Não vai fugir, não vai fugir. Eu vou comer a sua mãe e você e vai ficar triste. Trouxa. É tão ruim. Trouxa. Trouxa. Você morreu. Você morreu. Caralho, demora muito pra pegar dinheiro sozinho, mano. Ah, cuzão. Trouxa. Eu tô com o último set de score. Não tem mais depois disso. Mais atos. Time. Ei! Nossa, cuzão. Eu tô comendo você. Tudo morreu alguma vez? Não sei como morreram. Já morri. Eu tô suavão aqui também. Com menos cus. Não. Rodrigo, essa é a nossa última arma lá. Dá pra ficar absurdo. Dá pra ficar absurdo. É, bebê! Essa é a noite. Vem, cê! É, bebê! Tem alguma diferença aí? A gente pegar o dinheiro ou dá pra deixar os minions pegando? Não, os minions vão fazer exatamente se você quiser. Se você parar e por pra luta, eles vão parar e vi pra luta. É, bebê! Eu vou lá pegar a última arma. Vou estimular uma treta aqui, mas eu não vou não. Vou correr. Acabou. Acabou. Acabou e acabou hard! Vamo lá comer os cara no banco de cima lá. Não dá pra tu coitada, não tem nem chance Nossa, agora a minha espada tá muito bolada Olha o retiro Minha espada tá ácida, igual daquele tanque lá O que é isso? Minha espada é muito fácil, você tem 60 de vitamina também, Pati? Eu tenho 60 de vitamina Eu estou forte demais Caralho, eu mato a mina, eu matei a mina com duas espadadas É filho, pegou a última arma e tunou ela, você não tem nem chance Ó, o banco aqui tá sem guarda, o banco aqui de cima Eu queria matar uns inimigos, eu não quero pegar o banco não É, não, não, não termina não, tá divertido Quero que eu ia fazer, ó Três aqui, três aqui, três aqui comigo Segura, segura a treta, segura a treta Eles tão correndo pra cima do estéreo, eles não passaram pra mim e foram pra cima do estéreo Valeu, falou Pera aí, se liga no poder da criança Sinta a minha lâmina Ó, tá vindo aqui ó, tá vindo aqui ó Caralho, que chacina viado Pera aí, tá vindo aqui ó, tá vindo aqui comigo Vem cá, vem cá, vem cá Só falta o temblade ali ó Gravei Nossa senhora Punk, 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 meu cacho, punk Punk Acabou Falta milzinho, falta milzinho Falei, velho arroz Agora quem quer ganhar Vem cá, vem cá Eu me matei Chega Tinha Tinha Wow! Easy peasy bros! Easy peasy lemon squeezy! A disputa aqui vai ser só pra ver quem matou mais. Olha que bonitinha gente, juntos, amiguinhos. São os amigos... Olha o Drizzy! O Drizzy mais matou líder, mais roubou dinheiro e mais ganhou XP. Eu matei mais soldados, foda né? Ah, olha o stereo em vez de outro ai. Diminui meu trabalho